Com licença. Ele caiu lá, não fez a mina? Complicado fazer pontinho, complicado. Mission success, global fire and roll! Smoking bomb, last bomb. Tis oi, tis oi, tis oi, tis oi. Tis oi, tis oi, tis oi. Tis oi, tis oi, tis oi. Tis oi, tis oi. Tis oi, tis oi. Tis oi, tis oi, tis oi. 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 Tis oi. Tis oi. Tis oi. O meu time é muito lento, velho. Olha o tempo que eu morri no B, passei cal e os caras não saem do meio, sabe? Os caras não andam no mapa. Acho que eu tenho frente a de ser enforcando racista. O problema é nem dar ban nele por racismo. Ele tem que tomar ban perma, de hack. Ele tá chutando, mano. Não adianta ficar reportando nele por racismo. Ele tem que tomar ban permanente, onde dir. O que que você tem que tomar ban perda? Ele tem que tomar ban perda, ele tem que tomar ban perda. O que você tem que tomar ban perda? Tem que tomar ban perda? O que você tem que tomar ban perda? Então, o sub no meu crit. Exfalação membro. Se estiver no YouTube, exfalação sub no meu crit. O que é isso? Meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Caralho, o que que eu fiz? Eu tô cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto, basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Obrigado por assistir. O que é isso aí, velho? Não sei quem é o C4 aí Como é que é? Comeu perto a meia de dois, viado Mal ganhando fé aí, ó Atrai a caixa, pá Morreu, morreu os dois Caneca agora Esse aí tá dentro do bombear Ele tá debaixo de Caneca, morreu, morreu Morreu também E caro que joga B Dois e meia agora Vamos ver no pé, ó Tchê É segura, é segura Garotinho Seu milho, você tenta Seu milho, você tenta O mínimo você teria que dar uma conta nova a todos os clientes foram venidos A responsabilidade foi sua O que que eu fiz, boca aberta do caramba Vem pra comentar a merda, não pergunta nada Já chega na live lá no bosta Foram dois clientes afetados Se não tem informação de nada, viado Não comenta Melhor nem escrever E se não chega Pergunta na moral, velho Seu 4B, seu 4B Tô tá de frente com o NXD aqui Ah, tem mais Tem que o pacote, mano Minha prioridade é o pau-rank das coisas Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? O que é isso? Fire in the hole! Cuidado com o botão! Fire in the hole! Tempo! Tô mais um dia. Tempo de luz. Climbá-la. 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 Tome de tudo. Segui. 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 O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho